e os insurgentes já retiraram-se do distrito mas sabemos que muita infraestrutura pública e privada foi destruída ontem obrigado primeiro agradecer a Deus pela proteção em vida que tem nos proporcionado apresentar sentimentos de pesar as famílias que choram devido a partir da precoce de seus familiares uns por causa desta situação da da gripe chinesa e outros por outros entretantes da vida indo concretamente a questão que me colocas bom diria está de parabéns o governo pelo menos desta vez que conseguiu não tentar tapar o sol com a peneira ontem depois do porta voz da polícia ter feito um trabalho belíssimo que era confirmar o que estava acontecendo no terreno vimos uma tentativa desenfreada do comandante geral da polícia de tentar vir dizer alguma coisa que acabou não dizendo nada porque o mais importante o porta voz do comando geral da polícia já havia dito ao ver hoje o porta voz do governo a confirmar que efetivamente os insurgentes ocuparam a vila por mais de 24 horas e retiraram-se quando quiseram está a ficar claro que aquela situação que menosprezava-se que o próprio comandante geral havia jurado debelar em dois dias quando o que aconteceu em 2017 está ser uma situação muito complicada para o governo moçambicano lamentavelmente o governo ainda agora insiste em não deixar os jornalistas chegaram ao terreno tentaram tapar o sol com a peneira o sol desabou o que resta agora do governo pelo contrário o governo não perdeu mais porque se calhar se tivesse deixado a imprensa fazer cobertura do que estava acontecendo no terreno não teria chegar não teríamos chegado a este nível pelo que se sabe de todas as guerras que se desenrolaram no país desde a luta armada da libertação nacional nunca o movimento rebelde ocupou como simba da praia a polpa frio experimentou em tempo colonial perdeu de onísse a lá e houve tantas tentativas nunca se saltou então quando os insurgentes conseguem tomar um local estratégico como simba da praia que tem uma pista da tiragem de aviões tem um porto apesar de ser precário significa que a qualquer momento podemos perder efetivamente a soberania a partir de um simba da praia eles retiraram-se por que quiseram não há indicações de que houve confrontos que obrigaram os insurgentes a terem que abandonar a a vila retiraram-se por que quiseram sair significa se quiseram voltar onde voltar também isto cria situação de terror e medo para as forças nas zonas circunvizinhas nomeadamente medumbe moeda próprio palma que sangra e toda aquela zona portanto aconteceu e não podemos chorar pelo leite de ramado mas a verdade é que o governo geriu muito mal o do cia moçomba da praia por recusar que a imprensa estivesse no terreno a ajudar a divulgar o que estava acontecer uma chave fica um rastro de destruição que afeta a própria economia porque temos infraestrutura temos bancos e outras instituições do estado que foram destruídas o próprio orgulho nacional a chamada autoestima o moçambique que devemos defender cada centímetro desta república e juramos defender a nossa questão eu coloquei uma questão eu não sou obrigado a concordar contigo você é moderador deixa-me falar o que está afetado não é economia a essência do país como um todo se o próprio administrador fugiu o presidente do município fugiu que é um enfermeiro que ficou no hospital para cuidar dos doentes que é uma polícia que ficou para cuidar da ordem se a bandeira foi ensada até no quartel das próprias forças armadas e destruíram caserna dos militares que eu conheço significa que a situação não é tão pequena antes de irmos as questões econômicas vamos ver as questões sociais o que está a ser daquele povo será que não há alguém que foi atendido não há ninguém que foi que se aleijou a correr quem está a cuidar dele e pelo que se diz até agora os militares ainda não chegaram ao centro de moçambique da praia estão ainda na nos arredores a população é que está a dizer que eles já saíram mas é verdade que os militares estão a seguir a norma de segurança é preciso tentar verificar o que está acontecendo entre os edifícios onde andaram sobretudo os edifícios estatais mas aquele é um rastro de destruição social e econômico do nosso político o tecido político também como como estado soberano tudo do zero vamos começar tudo do zero não é tudo vai começar do zero mas que fomos atingidos fomos muito bem atingidos eu vi um vídeo onde o autocarro da energia está a arder um trator está a arder o banco estes dois bancos estão incendiados o comando da polícia conheço está a arder o a casa do administrador e dizem que foi foi queimada a casa do presidente do município quer dizer o que sobra quando é isso e é preciso saber se no hospital não foram terá medicamentos ou não quanto mais tempo se leva para ter a certeza do que está acontecendo o que está acontecendo com os feridos é transmitido quando o ministro do interior e o e o ministro da defesa deslocam-se para o centro destes acontecimentos concretamente lá em um símbolo da praia o que eu gostaria que se fizesse é um tpc para perceber efetivamente o que é que está acontecendo com as forças de defesa segurança será efetivamente incapacidade falta de produtividade foi surpresa o que é que aconteceu porque em qualquer atividade aéreos os aéreos humanos em algum momento podem levar a este tipo de de situação agora há uma questão aqui que o pelemba coloca eu acho que o fato das populações estarem aplaudidas insurgentes não podem sim só significar que as pessoas estão a favor dos insurgentes as suas ficaram não tinham como o general sabe uma coisa se você não pode lutar deve saber negociar uma das formas de saber negociar é efetivamente este de aplaudir que efetivamente tem espingarda e o tiro na no no cano então ou na mão e importante a população fez o seu papel para poder se poupar e graças a deus desta vez parece que as suas tudo aconteceu com as suas nas suas próprias casas e isso pode ter evitado ou a destruição de muitas vidas de muitas vidas humanas a mesma coisa acontece com o administrador o administrador é pessoa o presidente do município é pessoa e pelo que eu sei não não há muito efetivo que fica em casa do administrador sua administradora percebeu-se de que a vila está a ser tomada não tinha nada que ficar lá e ter tempo de andar a mobilizar a população que ele tinha que fazer foi o melhor foi salvar a pele dele e salvar a pele do dos outros segundo os relatos que se dizem o assunto começou-se a desenhar à noite e é preciso perceber como é que é a vida lá naqueles sítios nos tais sítios até os jornalistas são proibidos de passear isso pode ter contribuído para que a população não tivesse tido oportunidade apesar de estar a ver não ter oportunidade de ir a mais nenhum sítio você viu fica onde está eles vão vão avançando porque por causa das medidas se calhar que as próprias forças de defesa e segurança estavam a imprimir ali naquela zona portanto em algum momento esta coisa de recolher obrigatório esta coisa de estado de sítio de emergência não costuma ser a solução efetiva de alguns assuntos porque alguns assuntos que nos comunica é o vizinho que está circulando é o vizinho que está em seguida a fazer o vizinho que está no fim do que a gente vai ficar Obrigado.